Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a TVNBR. Vamos atualizar as informações do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto. A expectativa é que a reunião que ele tinha marcada para as 4 da tarde hoje com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, seja realizada aqui mesmo. Isso porque essa reunião estava marcada lá no Palácio da Alvorada e o presidente Jair Bolsonaro veio para cá de forma inesperada hoje. Essa reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, já esteve reunido na manhã de hoje com o presidente Jair Bolsonaro lá no Alvorada, que recebeu também o ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Santos Cruz. Quem também esteve reunido com Jair Bolsonaro lá no Alvorada foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na saída desse encontro, dessa reunião, Alcolumbre conversou com os jornalistas lá no Alvorada e falou sobre o tema do encontro, que foi a reforma da Previdência. De acordo com o presidente do Senado, ele informou que os senadores estão prontos para votar o texto definitivo escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro assim que ele chegar ao Congresso Nacional. Vamos ouvi-lo. Conversamos um pouco em relação às situações que o país está vivendo, a questão da própria reforma, que estamos todos nós, o Senado, especialmente a Câmara, aguardando o texto principal, o texto verdadeiro que vai ser discutido na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado Federal. Ele disse que o Parlamento tem autoridade de debater, eu disse para ele que nós estamos preparados para debater, o Senado está preparado para debater e tirar o convencimento dos parlamentares. Eu acho que essa é a obrigação do Parlamento, o Senado discutir, debater e apresentar, ouvindo a sociedade, democraticamente, uma proposta para o Brasil. Bom, no próximo dia 20 de fevereiro, na semana que vem, o texto definitivo da reforma da Previdência será conhecido por todos, ele será apresentado pelo governo e inclusive será apresentado lá no Congresso Nacional, como foi informado ontem pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, lá do Ministério da Economia, o secretário Rogério Marinho. Lembrando que o que foi informado ontem e que é o detalhe, assim, a respeito dessa reforma do que já foi selecionado pelo presidente Jair Bolsonaro, diz respeito às idades mínimas para aposentadoria, que ele já informou que será de 65 anos para homens, 62 anos para mulheres e um período de transição de 12 anos. E nós continuamos por aqui, acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.